Bom dia, sou o Ouro, olha aí, uma saladinha, aqui uma com umas folhinhas de hortelã, abobrinha, olha aí que beleza, olha aí que maravilha aí. Hoje vamos gravar mais uns vídeos lá, dar uma saladinha, alguns pratos lá, vamos organizar lá, graças a Deus, olha aí o tropeiro, olha o franguinho caipira, olha o quiabinho aqui, olha a estelinha, a batata gratinada, o macarrão, olha o bolinho aqui, olha que maravilha aqui. Vai ser berinvela aqui, gente, a avobrinha lá, beleza, só o ouro por aí, vamos gravar hoje aqui de novo, fazer uns molhos, tá tudo organizado aqui, olha que maravilha, só o ouro aqui, meu povo, olha. Só o ouro, nosso jacuzzi aqui, olha que maravilha, gente. Vamos ver se nós inauguramos esse final de semana, né? Olha lá, as luminárias a gente vai colocar, aqui a parrilha, a gente repousou o cantinho de churrasco, eu tenho vários cantinhos, eu vou mudando aqui, né? Olha aí que beleza, nosso fogão são aqui, caipira, só o ouro aqui, meu povo. Reposimos algumas luminárias aqui, em cima, a decoração ali, essa mesma maravilhosa. Olha aqui, vocês vão fazer uma luminária disso aqui, aqui é a bancada do fogão, aqui tá arrumadinha já. Aqui vai ser o depósito do gás, olha aí, beleza. O cantinho aqui, beleza. Essa parede aqui vai ficar rústica mesmo, olha que coisa, beleza, aqui vai ficar assim mesmo. Olha aí, que maravilha. Olha aí as portas, né? Maravilha, olha. Olha que beleza, vai seguir. Tem uma baguncinha ainda, né, que faz parte, né? Tem jeito, vai resumindo, mas graças a Deus agora tá bem adiantado. Olha aí. Cimento queimado, né, vamos encerar ele. Vai ficar só uma maravilha aqui, gente. Já pôs as luminárias só no teto, faltam algumas aqui, mas tá bem resumido. Olha aí, que beleza. Olha aí, que beleza. Patrô, tá aqui vendo os últimos detalhes aqui, só o ouro. Olha aí. O que você acha bem diverso aqui? Aqui os latãozinhos que eu tenho, os pra decoração também, bem antigo. Aqui vão as luminárias aqui, que a gente tem lá do bife pra decorar lá as festas, a gente vai usar aqui em casa, olha. Olha que beleza aqui. Colocar um de cada lado. Quando tá super gelado, eu acho que eu vou colocar um outro ali. Olha aí, que beleza. Porta. Portão aqui, né? Beleza aí. Só o ouro aqui, gente, ó. Pra terminar, tá aqui guardadinho aqui, né. Vou fazer um franguinho xadrez aqui, bem resumidinho aqui. Colocar o frango aqui pra grelhar. Vou pegar um pouquinho aqui. Pra fritar bem, tranquilo aqui. Pra grelhar, sem sal, sem nada aqui. Viu? Vou colocar uma flambadinha boa nele aqui. Agora vamos colocar um pouco de ximitiu aqui. Né? Um salzinho. Sal um pouquinho, né? Porque o mochor já tem um salzinho. Olha aí. Aqui nós vamos colocar o pimentão colorido. Pimentão e a cebola. Vamos tá puxando aqui. Aqui vamos colocar o mochor, né? Quem é que usa esse produto aqui da Saborela? Pensa no cor bom, hein? Produto deles. Maravilhoso, viu? Aqui, ó. Pus o mochor, né? Agora vamos colocar um pouquinho. Fazer uma engrossadinha nele aqui, ó. Aí, beleza. Olha aí. O creme aqui. Se ficar engrossado de mais grosso, eu vou pôr um pouquinho de água aqui pra pra poder organizar aqui, ó. Aí, eu vou pôr um pouquinho de água aqui pra dar uma arrumadinha aqui. Olha aí que beleza. Conor, interpasto. Cenorinha com a abobrinha aqui. Olha, vinagrete. Saladinha de cebola. Olha aí que beleza aí. Com a azeitoninha preta, mesmo aqui. Olha aqui. Com o tropeirinho, a cor tá chegando aqui. Tá feinha, né? Mas nós vamos arrumar ele agora aí ali. Caldo. Frango de xadrez aqui. Rosamôndega. Uma bobinha ali. Um carrozinho ali, olha. Um que a vinha, olha. Olha o bichinho. Olha aí. Olha aí que benção. Chuvinha. Maravilhosa. Olha aqui. Tem mais lindo do mundo. Uma chuvinha, né? Olha aí. Olha aqui. A jacuzzi tá tomando um banho aqui. Olha aí que beleza. Menino, essa frente fria chegou mesmo com chuva e tudo. Olha aí. Que maravilha. Só o ouro aqui. Ai, Deus é maravilhoso, né? Tá doido. Bom, hoje só o ouro aqui. Precisa arrumar aqui. Arrumar aquela tomadinha. Já ficou fora do rumo ali. Olha aí que maravilha. Beleza. Olha aqui, gente. Tem mais lindo. Tá ficando isso aqui. Só o ouro mesmo, né? A cervejinha congelou aqui. Nós estamos arrumando aqui. Tirei essa pra jogar fora aqui. Olha aí. Tirei uma cervejinha no lugar dela. O Maldão tá comendo aqui. Olha aí que maravilha. Só o ouro por aí. Olha aqui essa luminária. Isso aqui era dentro de um galinheiro. De uma vizinha aqui de casa. Olha aí. Desceu lá dentro. Quando eu viajando fora, eu falei. Não, eu quero. O que você vai fazer com isso? Falei assim. Se adivinhar que vai ser uma luminária. Isso aqui. Falei, como? Olha aí. Que beleza. Só que isso aqui é invertido. Lá embaixo, né? Era o contrário lá. Aí a gente tirou, né? Tava tudo podre. E foi isso aí, ó. Olha aí. Aí colocou as luminárias aqui hoje na porta. Olha aí. Beleza. Só o ouro aqui. Olha aqui, meu. Tem o abridorzinho. Voltou as origens aqui, ó. Olha aí. Tem um pinguinho. Vou pôr uma pinguinha ali. Olha aí. Pusei uma internet aqui, né? Porque a internet tava ruim aqui, menino. Pensa. O Maldão tá mais ou menos tocando aqui, ó. O som não vamos arrumar pra frente, né? Porque eu quero pôr um som. Maravilha aqui. Olha aí que beleza, gente, ó. Só o ouro aqui. Olha aqui. Pra abrir. Olha que beleza aqui. Vem aqui. Comprei essa esmera aqui. De goiá de mandioca. É. Não é cervejona, não. Mas também não é ruim, não. Mas não é da de primeira, não. Olha aí. Beleza aqui. O buracão caiu fora. Vamos jogar aqui, ó. Olha aí. O barulhinho. Saúro. Saúro. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma